Crise dos trinta anos, temos, temos, estamos vivendo isso nesse momento, faz algum sentido? Não faz, mas estamos sentindo e se estamos sentindo, faz sentido? Sim, se você está passando pela crise dos trinta anos, comenta aqui, mas se não, eu quero que hoje você me ouça, porque eu converso aqui com vocês, ajudo vocês, agora eu preciso sim, ter a minha licença, ter a minha licença poética para desabafar, coisas que talvez não façam muito sentido. Eu vou fazer trinta anos dia seis de abril, tá? Eu nasci dia seis de abril de mil novecentos noventa e dois, se você é de noventa e dois, meu amor, chegou a nossa hora e de um tempo pra cá, eu tenho sentido essa crise, quais são os sintomas pra você saber se você tá sentindo aí que até então eu tava achando que era, sei lá, ai, tô confusa e tal e aí todo mundo que eu falo, fala assim, ai, é a crise dos trinta anos, eu também tive. Que que é? Cê fica emotiva, cê fica nostálgica, tipo, fica tentando ver coisas do passado, reproduzir coisas que você fazer no passado, você questiona a sua carreira, sua vida, o seu propósito de vida, se é o que você quer de fato, cê faz sentido tudo, tudo isso, tudo isso aqui faz sentido? É meio que isso, assim, é como se você tivesse num momento de transição mesmo e parando a pensar agora falando com vocês, faz todo sentido, mas é complexo. Qual é a crise das mulheres, né? Quando a gente fala assim, ai, do comum, que sei lá, às vezes as pessoas acham, mas nem é. Ai, trinta anos, né? Vida financeira, relacionamento, filho, casamento, enfim, sou um fracasso, ou tô chegando perto disso, ou fui muito antes que isso e agora eu era pra tá vivendo, enfim, sei lá, acho que cada uma vai ter o seu questionamento. Qual é o meu questionamento? Vários, vou me abrir pra vocês, depois a vinheta, calma. Porque se eu esquecesse a vinheta, Jayden ia me matar e ia falar, em que momento eu coloco a vinheta? Era, era aquele momento. Mas enfim, qual é a minha dor? E compartilha a sua dor aqui comigo nos comentários. Eu vou fazer trinta anos, o que não muda em absolutamente nada. Mas, eu não me sinto com trinta anos fisicamente, talvez eu esteja enganada, mas eu não sinto fisicamente, é, eu não sinto, sabe aquela pressão de tipo assim, que as mulheres sentem no sentido de, poxa, eu vou trintar, e se eu não puder ter filho, e se eu demorar muito tempo pra arrumar o marido e não conseguir engravidar, o meu é reverso, assim. Eu sinto que eu estou num corredor pré-destinado, sabe? Passei dos trinta, né? Fiz trinta anos, eu estou num corredor pré-destinado e algumas coisas desse corredor são muito maravilhosas, como, por exemplo, o casamento, né? Eu já estou nesse túnel aí do casamento, já, já tô casada, né, gente? Eu moro junto e quero muito casar com o Marcos, essa chave virou, ela não tinha virado até os vinte e oito, assim, ela não tinha virado. Essa chave virou, beleza, tudo certo. Mas, aí veio o combo, né? O combo do túnel, você vai trintar, aí, mano, você já não tá mais na casa dos vinte, então, você já não tem mais aquela coisa do, ah, eu lá pelos trinta anos eu vou fazer tal coisa, como, por exemplo, engravidar. É o tema principal da minha terapia. Calma, hum. Uma hora depois. Essa estratégia de beber água é muito boa, tipo, só é permitido dar cinco goles ou mais, mas o mínimo são cinco goles e aí, isso faz com que você tome muito mais água, porque é um desafio, tipo, eu estou te propondo esse desafio. Você só pode tomar no mínimo cinco goles, você vai ver como que você vai beber água muito mais fácil. Assunto aleatório pra quem é do do YouTube e não é do Instagram, porque no Instagram a gente tá nessa vibe de beber água, comer direito, enfim, me segue lá que cê vai amar. Mas a questão pra mim que eu tava falando do da maternidade é que a minha chave não virou, mano, a minha chave não virou e aí eu fico pensando nisso como se fosse, assim, um martírio mesmo, porque converge. É claro que não é uma obrigação, tá, gente? Não tô, não precisa militar aqui, não é uma obrigação mulher nenhuma ter filho, mas a minha situação em si que moro junto, quero constituir minha família, eu quero constituir minha família, mas pra isso eu lembro que eu preciso ser mãe, entendeu? Eu preciso gerar esse ser, o mesmo que não, né? Mas cês entenderam. Então é como se eu tivesse entrando nesse caminho que eu sabia que em algum momento ia acontecer, porque eu quero isso pra mim, mas agora tá muito rápido, agora tá ali, cês entendem o que eu tô falando? Tá ali, eu não tenho mais margem, eu tenho anos ainda, mas é como se o tempo fosse voar agora, essa é a crise, a crise não faz sentido, eu sei, mas é o que eu sinto no meu coração, é como se daqui pra frente o tempo fosse voar e as responsabilidades fossem, fossem não, já são muito grandes, cara. As responsabilidades já são muito grandes. Então assim, quando eu me comparo lá nos vinte e três, quatro, eu penso, caraca, eu tinha responsabilidades, eu sempre tive, porque eu saí de casa muito nova, mas era aquela coisa assim, eu posso errar, agora eu sinto que eu não posso errar, é como se fosse isso, assim. É muita coisa nas costas, então lá atrás quando eu tava aqui no canal falando com vocês, eu falava um monte de merda assim, sabe? Xingava, falava um monte de coisa, coisa que eu achava, eu era impulsiva e tal, mas não tava nem aí, também não tinha grana, enfim, hoje é diferente, a minha empresa gira, a minha empresa trabalha com outras grandes empresas e tudo gira ao meu redor. Então, geralmente as pessoas têm a crise assim, a crise da independência financeira, cara, eu sou super ultra mega master independente financeiramente, graças a Deus. Então, não é isso. Ah, Frise, falando em Frisa, Frida tá, Frida Helena está ali. Aí vem a crise das pessoas que são solteiras aos trinta, né? Poxa, queria casar. Já tenho, já tô nessa vibe. Aí vem a crise da maternidade, tipo assim, poxa, queria ser mãe. Eu também poderia querer ir, enfim, não tem esse rolê não, pra mim não é um problema nisso, se eu quiser ter um filho amanhã, eu tenho. Mas são outras questões, as questões assim, de que eu não sou mais uma menina, de que fisicamente eu não me sinto com trinta anos e eu não quero encarar mais responsabilidades sérias porque a vida fica muito chata e eu não quero ser chata. É tipo isso assim, sabe? Eu quero viajar o mundo, fazer um intercâmbio de ensino médio. Meu Deus, ir pra um show do meu artista favorito sem pensar que eu tenho ressaca no outro dia, porque hoje eu tenho muita ressaca e antes eu não tinha. Vocês estão entendendo? Eu quero viver o lado intenso da vida e eu sei que eu vou, mesmo aos trinta, mas de um jeito diferente, porque de várias coisas do que eu tô falando aqui eu já nem gosto mais, mas é como se agora eu sou de fato uma mulher adulta e que as responsabilidades daqui pra frente são maiores e que eu não sou mais cuidada. Hoje eu cuido, eu tenho muito mais coisas para cuidar, eu tenho, né, uma casa, uma empresa, relacionamento, futuramente um filho e eu não sou mais cuidada, então os meus pais não têm mais aquele diálogo de como tá o seu canal? Se precisar de dinheiro eu te ajudo. Não, velho, eu tava conversando com a minha mãe de a gente colocar energia solar lá na casa dela e eu pagar, me ajudar, ajudar a pagar. Então assim, mano, é muito louco o que eu tô sentindo. Se você tiver sentindo a mesma coisa, olha, tamo junto, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu quis registrar esse vídeo e essas palavras aleatórias porque eu sei que daqui poucos meses ou poucos anos eu vou olhar pra esse vídeo e falar assim, nossa, que menino idiota. Quanta preocupação besta porque eu sei que com a idade as novas experiências vêm, a maturidade vem, as novas histórias vêm, os novos desejos vêm e o novo propósito de vida também, assim. Eu acho que o que tá faltando em mim é buscar uma nova, um novo desafio, né, uma coisa diferente. E talvez eu saiba do que eu tô falando, só falta ter coragem pra encarar. E por isso que eu quis fazer esse vídeo, só pra que eu possa guardar e talvez também você se identificar e me dar um bom conselho. Quem tem mais de 30 me dê um bom conselho. E olhar pra trás e ver que era tudo coisa da minha cabeça, como já aconteceu em vários vídeos quando eu falo aqui sobre fim de relacionamento, que eu tô triste, crises de ansiedade e será que ela morreu pra mim? Então, quando eu olho essa menina, eu mergulho do que eu sou hoje. Então, eu sei que daqui uns anos eu vou olhar pra esse vídeo, se Deus quiser, e eu vou mergulhar da mulher que eu serei e que eu também sou hoje, né, mas em proporções de maturidades diferentes. Foi muito aleatória. Se não, se inscreve no canal. Se sim, se inscreve também. Um beijo. Tchau! Tchau!